Pim Pão Penseia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Penseia o cabelo com pente de marfim E se dá uns puxões, não chora assim, assim Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Pim Pão toma sua sopa e não suja o babador Pois come com cuidado o que é feito com amor Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama dormir e descansar Apenas as estrelas começam a brilhar Pim Pão vai para a cama dormir e descansar Pim Pão me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão Pim Pão me dá sua mão com um forte apertão Quero ser seu amigo Pim Pão, Pim Pão, Pim Pão